E estou na praia de novo, gente. Dessa vez estou na Vieira de Leiria. Hoje o clima está fechado, gente, mas confesso que está muito gostoso. A areia está uma delícia. E nós vamos ficar ali. Ali, ó, aqui. E olha, eu estava gravando um rio para vocês, gente. E olha só, tem gente entrando, mas eu não tenho coragem de entrar agora. Hoje vai fazer 22 graus, espero que esse nevoeiro logo desapareça. Estou amando poder vir na praia. E querendo ou não, tem praia 35km de casa. Tem muitas praias por aqui. E olha só, tem gente. E olha só, tem gente. Passando para deixar dois recadinhos para vocês. Para quem não sabe, eu sou agente de viagem. Então, além de eu amar viajar, conhecer novos países, novas culturas, eu também auxilio você a fazer a viagem dos seus sonhos. Então, se você quer viajar, quer comprar a sua passagem, abaixo na descrição está o meu WhatsApp. É só você me mandar uma mensagem que eu vou estar te ajudando em todo o processo. Outra coisa, sugiro que você me mande uma mensagem se você já está com tudo certo, planejamento ok. Então, eu só vou procurar o melhor dia e o melhor preço para você comprar a sua passagem, tá bem? Outra coisa, abaixo também temos o link da Wise. E com esse link você faz transferências para qualquer lugar do mundo. E na sua primeira transferência você ganha descontos, então vale super a pena, tá bom? É isso, dica boa é dica compartilhada. Estou aqui no Intermachê tomando um cafezinho. Peguei uma meia de leite, quindinho e um folhado misto. Olha que delícia. Fizemos uma comprinha aqui no Intermachê. A mãe pegou feijão, molho, coração, arroz, alho, carne moída. Esse daqui é porco, frango, pãezinhos. Esse daqui é creme de amante... Aliás, manteiga de amendoim. Azeitona. Esse daqui, gente, é requeijão. Manteiga. Cogumelo. Salsicha. Limão. Mais alho. Aqui nós temos... É agrião, mãe? É agrião, né? Salsicha. E mais esse daqui, essas partinhas do frango. Aqui tem queijo também, enfiambre. Esse é o queijo. Vamos ver quando que vai dar tudo isso. Cheguei em casa e olha como o tempinho está agradável lá fora. Está um ventinho. E olha, pessoal, vou mostrar quanto que deu a compra. Deu 52 euros e 48 cêntimos. E hoje é dia de fazer aulas de inglês. Eu faço as aulas pela plataforma da Turma Gold, que você pode fazer pelo seu computador ou pelo seu celular. E assim, as aulas são do nível básico ao avançado. Hoje eu estou fazendo as aulas particulares, porque depois que você chega a um nível, você pode pedir na própria plataforma. E é claro que eu não escapei da prova de hoje. Já é noite, pessoal. E eu vou indo agora tomar um banho. E hoje eu preciso lavar esse cabelo urgentemente, porque já está na hora. Já é outro dia, pessoal. Olha, o cafezinho já está na mesa. O leite, requeijão, manteiga, pão. Esse pão, olha, está bem fofinho, gente. E manteiga de amendoim. Ontem eu acabei não filmando mais, porque eu simplesmente capotei. A tarde eu fui caminhar, é muito bom para poder respirar um ar fresco. E como assim eu trabalho sentada, é muito bom para me movimentar. Dessa vez eu fui caminhar aqui pelas ruas, perto de casa. E já é o leite. Outro dia, pessoal, se passaram alguns dias. Eu acho que vocês perceberam, né? Que eu não estou postando vídeo igual antigamente aqui no canal. Porque antes eu postava quatro vídeos por semana. Estou postando um, porque minha vida está muito corrida. Mas eu quero postar pelo menos uns três vídeos. Eu e a mãe fomos agora buscar lâmpadas para a cozinha, porque queimou. Não é que queimou, está meio ruim a lâmpada lá. Então a gente vai trocar. E agora estamos indo para casa. Hoje o dia está bem agradável. Já tomei até quatro da manhã. Mas estou com uma fominha. Talvez eu coma alguma outra coisinha, belisque alguma coisa. Mas é isso, agora para casa. Já é tarde, pessoal. Estou aqui fora. Está o ventinho. Quero conversar com vocês. E vamos ver se o vento não vai me atrapalhar, né? Bem, esse ano tem sido um ano de muitas aprendizagens para mim. E eu tenho visto o quanto, muitas das vezes, a gente se deixa passar por coisas que são desnecessárias. Bem, eu vou andando e falando com vocês. Eu vou sentar aqui na frente de casa, que eu acho que aqui não vai ter muito vento. Então vai ser melhor para falar com vocês. Aqui está um solzinho, mas está gostoso. Então, gente. Nós estamos em constante evolução, né? Todos nós sempre temos algo novo a aprender. E esse ano tem me ensinado muitas coisas. Primeiramente, o meu valor. Muitas das vezes, como eu disse para vocês, nós deixamos passar por coisas desnecessárias, né? Por quê? Nós olhamos muito para o próximo, nos preocupamos muito com o próximo e esquecemos de nós mesmos. Enquanto o outro está nem aí. E eu acho isso errado. Por quê? Porque até a própria palavra de Deus diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E se nós não nos amarmos, como nós vamos amar o próximo? E assim, eu tenho aprendido e reconhecido o meu valor. E tenho, assim, me afastado de muitas pessoas. De tudo que não vale a pena. Por exemplo, às vezes você está num trabalho e esse trabalho você não está bem, você se sente mal, as pessoas te maltratam. E você não está feliz de uma forma ou de outra. E você fica com medo de sair daquele trabalho porque você acha que você não vai encontrar nada. Então, você acaba não arriscando e fica parado ali, com o ruim. E isso também serve para amizades e para relacionamentos. Porque muitas vezes a gente, ah, não, não vou me afastar de tal pessoa porque isso e por aquilo. Não, mas a gente precisa se afastar. A gente precisa estar perto de pessoas que nos agregam valor. De pessoas que nos fazem bem. De pessoas que se importam. E uma coisa que eu mudei bastante é que eu sempre gostei de estar com a casa cheia, rodeada de pessoas. E atualmente, eu estou gostando, assim, de estar com a minha própria companhia. Ou estar perto de pessoas que realmente agregam valor na minha vida. Ai, gente, tem um avião ali, olha só. Não sei se vocês conseguem ver, mas toda vez que eu vejo um avião, eu já me imagino viajando de novo. Onde será a próxima viagem, gente? Vim aqui para o quarto, mas vem que possamos estar perto de pessoas que venham agregar valor na nossa vida. Que venham para somar, que sejam pessoas sinceras, pessoas leais. Pessoas que nos levem para mais perto de Deus. Pessoas que nos ajudem a ser pessoas melhores. E é isso, a gente vai aprendendo um dia após o outro. Eu acho que tudo que a gente passa, nada é por acaso. Se não é benção, é lição. E a gente vai aprendendo um dia após o outro. E que nós nunca venhamos nos esquecer que o nosso único e verdadeiro amigo é Deus. Ele está com a gente em todos os momentos, para todas as horas. Tomei meu banho, agora estou aqui no carro com a minha família e nós vamos congregar. Depois a mãe está querendo comprar uma pizza, mas não sei se vai rolar, porque eu tenho um check-in para fazer de cliente. Dois clientes que compraram passagem na aérea. Então, muito obrigada a todos vocês que têm confiado no meu trabalho. Check-ins dos clientes, ok. E olha, pessoal, o que a mãe preparou de jantar. Uma massa, opa. Uma massa, tem tomate, ovos, alface, atum. Olha só, tem fiembro. É fiembro bacon, mãe? Fiembro. Ai, que delícia. Jantei, pessoal. Nossa, nem sei como que está esse vídeo, porque eu filmei num dia, depois filmei em outro, depois continuei no outro. E assim foi. Estava aqui agora, conversando com o pessoal no Instagram. Se você não me segue, me sigam lá, porque eu sempre estou lá, conversando com vocês algumas coisas. Mostrando aqui minha rotina em tempo real, postando rios, fotos, enfim, tudo. Tenho stories também de destaques aqui de alguns lugares, do Vaticano, da Itália, de Nazaré. Enfim, eu sempre vou colocando os lugares que eu conheço lá. Eu vou sempre deixar nos destaques também para vocês. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog. Não se esqueçam de mim. Apesar de eu estar postando um pouco o vídeo, eu quero voltar mais firme aí para postar mais para vocês. Porque eu gosto realmente de gravar. Claro que está corrido, mas eu vou conseguir estar mais aqui presente com vocês. E muito obrigada a todos vocês que sempre deixam comentários. Eu sempre vejo todos. E não se esqueçam de compartilhar meu vídeo com um amigo, gente. Se você compartilhar meu vídeo com um amigo, fala para o seu amigo se inscrever no canal, compartilhar também com outro amigo e assim o canal vai crescendo mais e mais. E é isso, gente. Um grande beijo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque tem vídeo toda semana aqui no canal. E também, é claro, me sigam lá no Instagram, que é Thalia Araújo 07. Então é isso. Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau! Tchau!